É o que vai dar no São João Morena Tropicana, eu quero teu sabor Mais Morena Tropicana, eu quero teu sabor Isso é um peito faroeste Só no balancê Só no chiado na chinela Da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Jabuticaba, teu olhar noturno Vejo o travoso de um buca já Pela macia, é carne de caju Saliva tostosa, é maduro sul Linda morena fruta, de vez temporana Caos de cana caiana, vem me desce o trá Linda morena fruta, de vez temporana Caos de cana caiana, eu vou te desce o trá Morena Tropicana, eu quero teu sabor Mais Morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena Tropicana, eu quero teu sabor É o que vai dar no São João É dois pra lá, é dois pra cá Isso é um peito faroeste Da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Jabuticaba, teu olhar noturno Vejo o travoso de um buca já Pela macia, é carne de caju Saliva tostosa, meu maduro sul Linda morena fruta, de vez temporana Caos de cana caiana, vem me desce o trá Linda morena fruta, de vez temporana Caos de cana caiana, eu vou te desce o trá Morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena Tropicana, eu quero teu sabor Mais Morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena Tropicana, eu quero teu sabor Tô bolando um daquele que te deixa louca Tô bolando um daquele que te deixa louca Se provocando com a raba, vai tirando a roupa Se provocando com a raba, vai tirando a roupa Chama as amiga que sarra gostoso que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga tudo na minha cara Tem mulher chega pra cá que a base tu sabe de qual No DF já falou se tu gritar vai ser pior 700 pirocada na tua buceta sem dó 700 pirocada na tua buceta sem dó